Em 2 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 17, está escrito Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje e vamos orar para que Deus realize coisas novas na sua vida. Para que Deus faça coisas novas acontecer na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira. Que Deus faça uma renovação. Que Deus abençoe muito você nesse dia. Você já pode ir deixando aqui no chat do canal ou nos comentários o seu pedido de oração para o dia de hoje. Qual é a sua bênção, o que você precisa que Deus faça na sua vida. Pode também escrever os nomes, familiares, amigos, colegas que estão precisando de oração. E eu quero fazer um convite especial para você que não é um inscrito no canal aqui. Se inscrever. Clica no botão abaixo do vídeo agora, inscrever-se. Todos os dias. Estamos aqui orando. Estamos aqui buscando para Deus abençoar a vida das pessoas. É muito fácil. É só clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, que é muito bem-vinda, você dá o seu like e depois você compartilha essa oração. Compartilha ali nos grupos do WhatsApp que você participa. Compartilha lá no Instagram, Telegram, Facebook. Coloca no status do WhatsApp. Vamos fazer a obra de Deus, porque muita gente está precisando de oração. Vamos falar com Deus então? Então vamos orar. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e Pai amado, aqui estamos unindo a nossa fé no santo e poderoso nome de Jesus para a nossa oração da manhã de hoje. A tua palavra diz que aquele que está unido com o Senhor Jesus se torna uma nova pessoa. O que era velho acaba e chega o que é novo. E eu oro, Senhor. Eu oro justamente para que o Senhor venha abençoar essa pessoa nesse dia, fazendo coisas novas e maravilhosas acontecerem na vida dela. Sim, meu Pai, estende a tua mão para que essa pessoa possa ser muito abençoada. Ser abençoada onde ela mora, ser abençoada no trabalho, ser abençoada na saúde, na vida financeira, na família, na vida sentimental. Quando acontecem coisas novas, coisas boas, a alegria volta, meu Pai. Muita gente anda desanimada. Muita gente anda triste. Muita gente anda cansada, abatida, porque não tem nada de novo em sua vida. É a mesma coisa de sempre, é os mesmos problemas, é as mesmas dores, angústias, derrotas, sofrimento. Então, venha, meu Pai. Vem com o teu poder estender a tua mão para abençoar essa pessoa que todos os dias tem orado comigo aqui. Todos os dias tem buscado no Senhor forças para sobreviver, forças para viver, forças para enfrentar as lutas do dia a dia. Então, abençoa com o teu poder e que hoje, hoje seja o começo. Hoje, meu Pai, comece a acontecer coisas novas e maravilhosas na vida dessa pessoa. Eu oro também, meu Senhor, por todos os que estão no dia de hoje completando mais um ano de vida. Estão fazendo aniversário. Que as mais ricas bênçãos, que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a vida dessa pessoa que faz aniversário no dia de hoje. Eu apresento ao Senhor aqui todos os pedidos de oração. Que cada um que deixe o seu pedido de oração ela possa ser abençoada nesse dia e possa ter a resposta do Senhor. Abençoa também todos os dizimistas abrindo as janelas dos céus e derramando sobre a vida deles as bênçãos sem medidas. Meu Senhor Jesus, eu peço pelos sustentadores da obra de Deus também. Abençoa cada um que ora comigo. Independente da religião. Nós não estamos aqui, meu Pai, falando de religião nem de denominação. mas estamos aqui todos juntos diariamente buscando o Senhor. Então que esse dia seja muito abençoado e que tudo dê certo para essa pessoa. Nós terminamos aqui a nossa oração da manhã de hoje orando todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém agora respira fundo e diga graças a Deus graças a Deus aproveite não se esquecem você ainda não está inscrito no canal se inscreve não custa nada e é muito importante clica no botão aqui embaixo do vídeo inscrever-se acione o sininho todas as notificações para mostrar todos os dias a sua gratidão dê o seu like e agora o mais importante não fique com essa oração só para você coloca lá no seu grupo do whatsapp compartilha lá no status compartilha na página do facebook para quem entra lá vê ou manda para os seus colegas e amigos instagram também telegram você que tem o telegram ou qualquer outra mídia social que é possível compartilhe assim o espírito santo estará abençoando cada dia mais eu vou ficando por aqui que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua vida esse amigo pastor José Carlos eu desejo tudo de bom para você quer mais orações? vão aparecer agora aqui no final fica com Deus bom dia Deus abençoe a sua vida 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 Deus abençoe a sua vida